Olá pessoal, meu nome é Ranieri Queiroz e você está no canal Alternate. Pessoal, hoje o vídeo aqui vai ser falando... Quem me segue já percebeu que tem algumas coisas diferentes aqui e é o cenário. Então eu quero compartilhar com vocês os vídeos que vão entrar agora no canal. Espero que sejam poucos, eu vou fazer um vídeo completo, mas porém bem resumido a respeito. Vou ter trabalho aí para fazer as edições, mas enfim, tem bastante vídeo aí, tem bastante horas de filmagem aí mostrando como foi feita essa reestruturação aqui no nosso cenário. Então eu vou mostrar desde a pintura, montagem de móveis, outros móveis, Eu tenho alguns vídeos aí mostrando a montagem da escrivaninha, dessa estante aqui, né? Mas esse vídeo, eu quero fazer um vídeo aqui a respeito da bancada que eu coloquei aqui. Encarpetei também o meu chão, mexi na parte de iluminação, na parte elétrica também, né? Eu agora tudo vai ser... Eu estou olhando para cima, pessoal, porque o monitor maior está aqui em cima. Eu acho que eu fiz errado deixar o monitor muito em cima aqui e eu tenho que ficar olhando para cima, tá? Então vai ser por... Todo o controle vai ser por isso aqui, que é o Google Assistente. Então, a iluminação, cenário, ligar e desligar o computador, fechar e abrir porta, porque eu vou colocar... Eu comprei uma fechadura também, né? Com biometria e também que ela é ativada pelo Google Assistente. Então, um som, esse som aqui atrás, ó... O som, vocês não estão vendo, mas tem um som ali. Então, todo ele vai ser ativo e desativado pelo Google Assistente. Então, o meu soundbar, a televisão principal, o projetor, que eu vou colocar aqui em cima também, vai ter um projetor aqui, as iluminações RGBs, né? Que está tudo aqui, ó... Essas caixas aqui foram caixas que chegaram enquanto... Nessas duas semanas e meia que eu fiquei trabalhando aqui, né? Nesta montagem de cenário, na mudança de cenário, foi chegando mercadoria para mim, né? Que eu tinha comprado no Shopping, no AliExpress, no Mercado Livre. Então, foi chegando e eu fui deixando ali, sem testar, sem nada, para quando chegasse uma boa parte, né? E eu tivesse montado tudo aqui, tivesse a bancada e o computador funcionando, porque eu desmontei, fiz limpeza do computador, troquei pasta térmica, né? E, enfim... Tem muito vídeo aí que vocês vão gostar e que vão servir de muito auxílio aí para quem está pretendendo fazer muitas coisas aí, tá? Então, o vídeo está sendo mais um vídeo de apresentação do que vai vir, né? Dos próximos vídeos que virão, para manter aí informados os meus seguidores aí, seguidores do canal, né? Porque algumas vezes eu fico um pouquinho sem fazer vídeos, mas nessa ocasião eu fiquei sem fazer, porque realmente eu tinha desmontado o PC. Enfim, tinha uma reestruturação mesmo de cenário e setup, tá? Então, é isso aí. Os próximos vídeos serão esses. Tem vários... Está aqui, ó. Essas caixas aqui são todas... Tem mais ali do lado também. São todas mercadorias que foram chegando, repito. Então, tem bastante unboxing, bastante review de mercadoria, por exemplo. Essa cadeira aqui, ó. Que muita gente me pergunta sobre ela. Então, vou fazer review dela também. Vou fazer review... Enfim, muita coisa, gente. Acredite, né? Muita coisa aí para a gente tratar e auxiliar quem esteja interessado em comprar alguma mercadoria que eu tenha aqui. Beleza? Aliás, não que eu esteja vendendo, mas mercadoria que eu já tenha comprado, tenha feito uso e que eu vou fazer reviews agora, ok? Então, é isso aí, pessoal. Um abraço e até lá. Vai vir vídeo, hein? Aguarda aí. Tem vídeo, inclusive, essa semana, bastante vídeo. Beleza? Até mais.